Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais informações aqui do Mengão pra vocês, tá? Dessa vez trazendo aqui notícias sobre finalmente a chegada de Léo Ortiz. Sim, já são aí mais de dois meses, quase três meses já de negociação entre o Flamengo e o Bragantino pra definir essa transferência aí do Léo Ortiz. E agora, segundo informações, a imprensa esportiva, o negócio aconteceu, tá nação? Então fique ligado até o final do vídeo que vocês saberão todos os mínimos detalhes, beleza? Antes disso, fortalece o vídeo com o like, tá nação? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito, ajuda demais aqui o desempenho do vídeo, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, porque aqui todos os dias, sem falta, vocês encontram suas principais notícias do Flamengo. Beleza? Dito isso, vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, acabou a espera, nação. Léo Ortiz finalmente é o novo reforço da equipe do Flamengo, tá? E segundo informações, o atleta já tem data pra chegar no clube, pra chegar no Flamengo, pra colocar finalmente um ponto final nessa transferência, tá? Léo Ortiz nos últimos dias fez muita pressão no Bragantino, chegando atrasado em treino, se recusando a treinar, porque quer se transferir para o Flamengo. Queria, porque agora já conseguiu. Então, sim, Léo Ortiz é o novo reforço do Flamengo. E segundo informações ali, a compra do jogador ficou no valor mesmo de 60 milhões de reais, tá bom? Então é isso que o Flamengo pagará para ter Léo Ortiz, 60 milhões de reais. Léo Ortiz é aguardado no Flamengo, tá? Ainda no início dessa semana, ou seja, o mais tardar ali até quarta-feira, tá? Talvez, no máximo, até uma quinta-feira dessa semana é pra ele estar chegando lá. Ainda falta finalizar alguns pequenos detalhes pro jogador poder viajar, então, para o Rio pra estar ali assinando, finalmente, seu contrato com o Flamengo. Beleza, nação?